Salve pessoal, beleza? Pra você que quer enviar o seu vídeo aqui pra X-Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo. Chat, antes da gente começar, eu só vou pedir uma coisa, tá? Pode ser? Tipo, é bem tranquilo, mano. Eu só peço respeito pra minha família, pra minhas maria, pra minhas virgem. Acha onde tá escrito, envie seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço! Let's go! Observações diárias, episódio 215, ô Rafaela. Você não se perdi aí. Atenção! Esse motocicacessa... Laguna? É, mas São Paulo? Como assim? Laguna é... Tem uma ponte chamada Laguna em São Paulo? Deixa eu ver. Hoje tá... Hoje o Leonardo tá pra comediante. Pô, isso aí que eu acho engraçado, né? Quando eu tô puto, é porque eu tô puto. Quando eu tô engraçado, tá pra comediante. Não dá pra entender? Não dá! Não dá pra entender o que que vocês querem. Caralho! Não... A coisa mais temida pelo ser humano. Dois caras numa moto. Um motocicacessa em que enquanto um puxava o braço, o outro conseguiu desligar a moto pelo botão. Corta a corrente. Caralho! Do nada é uma puta música foda. O resto do nada virou perseguição policial no GTA que fez... Por falar em Flash, eu vi... Eu vi o trailer que saiu do Flash. Pô, tá da hora, hein? O filme do Flash vai ser massa. Vai ter o Batman antigão lá do... Eu esqueci o nome do cara lá, que ele Batman bem antigão. Tá não? Tá massa, porra! Saiu outro trailer? Saiu sim! Achou uma polícia. Tipo assim, ó. Vocês já pararam pra pensar que o Flash é simplesmente o... 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 Como é que é o nome desses caras? Herói? É o herói mais roubado que tem. Tipo, ó. Ele é o herói mais roubado que tem. Por que vocês estão botando o A? 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 Você parece burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Por que vocês estão botando o A? Olha pro vi... Ah... Ah... Os caras me grudaram ali na Marginal. Hã? Os caras me grudaram ali na Marginal. Olha os caras já entraram ali atrás. Oi? Então como? Como é que eles estão? É, tá numa... Numa... Tipo uma BMW. Moto alto, moto grande. Mas lá atrás, a gente tem nóis no dia, né? É. A gente tá lá ali pra direita agora. Pô, pra... Eu acho que ele tinha que ter sido mais rápido, mano. Eu acho que ele tinha que ter feito diferente, mano. Eu acho que ele tinha que ter chegado no... No policial e falado assim, ó... Pichas, 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 pichas... Após ver as imagens, o motoco consultou a placa da moto. O cara lhe expôs até a placa da moto do cara. E constatou que a mesma havia sido roubada no dia 13 do 4 de 2023. Com essas informações, ele tentou registrar um BO, mas foi informado que nada adiantaria. Uma vez que a tentativa de assalto não agregaria em nada. Mesmo que os meliantes fossem presos posteriormente. Que merda, hein? Escreveram posteriormente... É, errado aqui, né? Só um adendo, né? Posteriormete. Mas enfim, vamos lá. Se o Flash é o homem mais rápido do mundo, como consegue gravar os filmes? Na verdade, o homem mais rápido do mundo é o... Cinegrafista que grava o Flash, né? Porque ele tem que ser mais rápido que o Flash. Já parou pra pensar nisso? É, rapaziada. Ok. Isso é um Fox? É quase igual o meu isso aqui. Mas acho que isso aqui parece ser 2008 ou 2009. Cara, ia pra passar se o Fox não tivesse aqui prendendo, né? Sempre tem um Fox pra atrapalhar, rapaziada. Normalmente eu sou esse cara que atrapalha. Vai. Ai. Ai, acertei o bagulho. Ficou minha antena. Puta. Vá se f... O quê? Vá tomar no c... Cara. O quê? A motinha com esse escapamento bomber, galera. Falta falar russo. É, ninguém entende nada, velho. Na moral. Mano, pra quem andar com essa... Pra quem andar com o retrovisor assim pra baixo, rapaziada? Na moral mesmo. Som extremamente limpo. Grave. Sonzinho bacana, velho. Não é aquele som estridente que dói o ouvido. É um negócio bacaninha mesmo. Capacete meia testa. Tô louco. Vou frisar pra vocês no vídeo aí. Quem nunca cruzou pro... Quem nunca cruzou com um tio... Nossa, difícil essa frase, né? Vou até tentar falar de novo agora. Mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Um, dois, três e... Quem nunca cruzou com... Não, calma aí. Calma aí. Quem nunca cruzou com um tiozão com um capacete na cabeça, metade pra fora assim como se fosse um boné? Quem nunca... Consegui. Quem nunca? Eu nunca? Pode ver que moro tudo na cidade grande. No interior é o que mais tem. Tiozão com o capacete pra fora assim como se fosse um chapéu. Nossa, é de volta. Eu tô com meu saco já batendo aqui, já. Tô com o saco batendo aqui? E olha lá, ó. E olha lá, ó. Tiozão com o saco batendo aqui, já. Tão um mexendo no celular, o outro... Traviado, né? Três meses. Gabinete. Daí vai produzir uma frente aérea. É nóis, Luzcor. Valeu pelos três meses, mano. É nóis. Quantas multas você já tomou? Nenhuma. Vocês acreditam? Isso é tudo X-Racing. Vocês acreditam quando eu tomei nenhuma multa? É, rapaziada. Por que parou de coisar? Não acreditam? Óbvio que vocês não acreditam, né? Vocês só acreditam no que vocês querem. Vocês só acreditam no que convém a vocês. É assim que vocês são. E tenho dito. Oi, meu chapa. Que isso? É por vídeos como estes que o quadro de observações diárias foi criado. Ok? Não é possível. Não é possível. ver se o celular tá ali em cima paradinho e não ter se mexido até agora. Impossível, mano. Impossível, véi. Não tem como, mano. E aí ele pega o celular e sai correndo de moto, tá ligado? Pega e vaza. Pega e vaza. Pega e vaza. Tá aqui, ó. Agora sai. Por nada. Ó, começou errado, mano. Olha o que eu tô falando aqui. Meu Deus do céu. Esqueçam. Correndo de moto. Enfim, né? Vamos continuar aqui o reato. Deus desabençoe. Deus desabençoe. O que ele falou? Parece que ele falou Deus desabençoe. Núcleo Residencial, 7 de setembro. Campinas SP. Ô, galera de SP. Galera de Campinas. Forte abraço aí pra vocês, hein? Semana que vem tô aí. Passou uma lombada. Bá, bá, bá. Como quem não quer nada. Olha que legal. O motorista sinalizando que vai entrar na garagem. Ok. Olha só. Ok. Bateram. Bateram. Certeza. O cara da moto batendo o carro. Se não for isso, eu fecho a live agora. Se não for isso, eu fecho a live agora. Se não for isso, eu fecho a live agora. É. Motorista, olha o tamanho da seta piscando. 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 Você vê? Porra, não é possível negócio desse não. Burrão. Caralho, mano. Olha o tamanho da seta piscando. Caralho, mano. Eu esperei o cara passar. Você tava lá, mas vai. Não, a culpa aqui foi do cara da moto, né? Obviamente, né? Quer ajuda aí, chefe? Eu ficaria muito nervosa. Quer ajuda aí? Pior que deve ser uma situação mó merda bater assim, né? Desse jeito, assim. As duas bengalas entortou. Entortou as duas bengalas. Entortou as duas bengalas. Nossa, é verdade. Olha aqui. Entortou legal, mano. Dá pra ver aqui? Você consegue ver daí? Tá entortadinho aqui, ó. Nossa, Zé. Bengala. Que merda. Deu pra trás a bengala ali. Motorista sinalizou a manobra, mas acabou ficando no ponto cego do motoca que vinha em velocidade elevada. Reduza a velocidade em zonas residenciais. E pratique a pilotagem defensiva para evitar ocorrências como esta. Coisa que eu faço todo dia, né, rapaziada? Assim, eu vou comprar a GoPro pra mostrar pra vocês como é que eu dirijo. Oh, mano, eu tô realmente afim de comprar mesmo, só pra mostrar pra vocês, velho. Vocês ficam me tirando falando que eu não sei andar direito, mano. Nossa, o que é isso aqui? Que lugar é esse? Isso aqui não é brazuca, né? Isso aqui não é brazuca, né? Chile. Caralho. Encontra um Nissan GT. Nossa, pior que essa câmera assim, desse jeito, parece muito um... Um game, né, mano? Parece muito um videogame. Foda. E nem tá tão longe dos games estar assim, desse jeito que eu... Como assim? Eu não entendi. Por que o Mario Kart? Por quê? Você tá me comparando com o Mario? Que Mario? Desculpa. Pichas, 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 pichas. Nossa, que rua satisfatória, mano. Essa aqui, velho. Caralho, ele tá 200. Agora que eu vi que ele tava 200 por hora, mano. Mano, ele tava 200 por hora. Foda. O famoso chevetão, rapaziada. Este carro, nenhum outro carro reparo pra ele. O famoso chevetão. A partir do momento que você conquista e desbloqueia esse carro, você nunca mais irá querer outro. Pior que eu achei ele muito bonito, tá? Tipo, ele pretinho. Se você meter um pretinho cromadinho nele, nossa, ia ficar bonitão. Eu gosto de ficar antiguinho assim, ó. Vocês gostam, não? Eu acho da hora, velho. Eu lembro que eu comecei a achar carro antigo muito bonito por causa do Impala do Jim Sam Supernatural, tá ligado? Foi ali que eu olhei e falei... Baixei a Twitch só porque os seus views são muito curtos. Fez o certo, né? Hoje tem react? É... Hum... É... Então, é... Assim... É... Veja bem. Sacanagem, tô brincando. Porra, sou muito bavado. Falei errado. Tô brincando, ô, Bruna. Que... Que... Que som foi esse? Isso foi o Chevette? Isso foi o Chevette? Foi tiro. Ih, caralho. Bruna, Bruna. Peixes, peixes. Eu vi, eu vi. Eu vi mesmo de longe. Olha lá, olha lá, ó. Ó. Eita, essa vai pro X-Race. E o Tiozão vai embora, hein? Ou não? Não, ele parou lá. Ele parou. Você tá legal aí, irmão? Tá legal? Vocês são do tipo... Que isso? Que isso, Eleila? Eleila, vamos conversar. Chat, o que vocês acham da gente criar um fundo pra Eleila abrir um... Um salão de cabeleireiro. E... E finalmente... A gente faz um patrocínio da live. Cabeleleila. Leila. Oficial. Patrocinedes. Por Gambitins. Caralho. Seria o meu grande sonho. Obrigado pelos... Cinco subs. Tamo junto. Vocês são do tipo que paro quando vocês estão no trânsito pra ver acidente? Vocês são do tipo? Ou não? Não, eu paro. Eu paro. Depende, na verdade, do dia, né? Mas eu... Normalmente eu paro, sim. Eu vomito quando fico nervosa. Eu vomito. Eu vomito. Dois... O quê? Dois motoristas fecham o corredor pra conversar. Pô, isso é irritante. Nossa, isso é irritante. Nossa, isso é irritante. Nossa, velho. Mas aí é foda também, né? Nossa, mas aí é foda também, né? O cara deu um tapão no retrovisor do humano, velho. Caralho, que cuzão. Você pilota a moto. Eu tirei carteira pra moto, mas eu acho que se eu pegar uma moto hoje em dia, eu vou fazer igual aquelas crianças aprendendo a nadar de bike, sabe? E, tipo, vou entrar e... Sabe? Puladinho, assim. Provavelmente eu vou fazer isso. Cara, tem que cair. O Motoka acaba de tirar a sua primeira moto zero quilômetro da concessionária. Você parece burro? Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Indo pra esquerda pra pegar o retorno. Ah, pra esquerda pra fazer o retorno lá, tá? Vamos, vamos. Por que que eu ativei de novo essa merda? Ronda na palpa e sem a limpe... 650 metros depois. Que específico. Ok. Não. Você sabia que uma vez eu fui abastecendo um posto? Uma vez não. Faz menos de um mês. Uma fila do caralho no posto. Eu passei por dentro do posto. Falei com o frentista. Perguntei. Tem comum? Ele falou. Tem. Peguei a fila sem mentira nenhuma. Eu fiquei mais de 20 minutos naquela merda esperando. Quando chegou minha vez. Ele olhou pra minha cara e falou. Só tem aditivada. Tá de boa? Desliga essa... O mesmo, cara. É certo que tá ligado aí. Nossa, eu... Nossa, eu fiquei muito puto. Nossa, eu me senti... Nossa, eu nunca... Cara, eu nunca me senti tão feito de otário na minha vida inteira, mano. Mano, literalmente 20 minutos... Mais de 20 minutos ali esperando. E o cara meteu essa, véi. Aditivada é ruim? Não, mas eu queria comum, tá ligado? Quebrou. Quebrou não. Quebrou? Quebrou? Caô. Nossa, eu fiquei muito puto. Caralho. Oi, Lulu. Mas tem que voltar lá. Tem que voltar lá. O que você fez... Eu falei... Beleza. Isso aí. Eu não abastei ali. Não abastei, eu tenho que voltar. Ao chegar na concessionária, eles foram informados que a garantia não cobre danos aos retrovisores. Nossa. A empresa orientou o motocard a entrar em contato diretamente com o fabricante. Quebrou o retrovisor. Nossa. Cara, que susto, mano. Nossa, que susto. Quando eu ver o que essa buzina é. Contra a mão, hein. O cara sabe que tá na ponta da mão e continua. Boa noite, Kim. O motocard vê policiais prendendo um indivíduo em um carro roubado. Alô, galera do Recife. Ah, tô vendo. Meu merda ali. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, hein. Ele diz, liga a câmera. Cala a boca, Tuzinho. Ele desliga a câmera, mas liga novamente após um segundo indivíduo correndo em uma rua paralela. Ok. Ele estava no mesmo carro roubado, mas fugiu antes da abordagem. O motocard retorna pra avisar os policiais. Eu adoro a trilha sonora, né? Pega a trilha sonora. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Sobe aí. Eita, o cara vai, o cara vai dar uma carona pra polícia. O cara vai dar uma carona pra polícia. Que isso, virou filme? Que isso? Que isso? Caralho, que doideira. Caralho. Que doideira, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Que da hora, mano. Caralho. Literalmente, uma... O cara fez um... Como é que se diz? Uma side quest com a polícia do nada na vida dele. Do nada ele meteu uma missão secundária na polícia. Foda-se. O que é isso, mano? Levei teu parceiro lá, ele tá chamando vocês, pô. Me segura o cara lá. Ele tá lá na operação, levei ele lá. Tem alguém pra ir comigo? Espera aí essa coisa. Tem mim aqui, toque só aqui pra ver. A gente informa que a equipe faz buscas em outro prédio. E que nenhum outro policial poderá ir com o Motoka. Dá uma arma pro Motoka, que o Motoka vai junto. Tá aqui dentro. E aí, diga o que é ele lá. Pegue esse 3-8. Solta o 3-8 na mão do Motoka, que o Motoka agora vai entrar em ação. Vem que roubar, vem que roubar, mano. Porra! Deu a volta no quarteirão. Foi, foi tu que eu dei carona? Foi, irmão. E aí, deu certo lá? Irmão, a gente perdeu o outro, isso. Mas um tá aqui. Massa, massa, velho. Bom serviço aí, velho. Tranquilo. Valeu aí, velho. Que da hora, mano. Imagina esse cara contando essa história, mano. Porra, é muita história pra contar e ele tem filmado. Tipo, não vai virar uma história de pescador porque ele tem filmado o bagulho, mano. Tranquilo, porra. A gente tá aqui pra ajudar. Você merece aí. Valeu. É, tipo que a história que você fosse contar pros outros, ninguém ia acreditar em ti, tá ligado? Ninguém ia acreditar. Não, eu tava vendo uma operação da polícia, aí eu vi que tinha um cara que fugiu antes da polícia chegar, aí eu voltei e peguei o policial, ele subiu na minha garupa, eu levei o policial até o condomínio que o cara tava, aí depois eu voltei e avisei. Tipo, ninguém ia acreditar nisso. Não entendi a comparação. Ai, ele ficou putinho, coitadinhas. O motorista grava um trecho de 300 metros em uma rua de Cornélio, Procópio. Caralho, que nome legal pra uma cidade, né, ô Paraná? Olha só, Cris Race, a quantidade de faixa de pedestre tem nesse pedaço. Começando aqui. Primeira. É normal. Eu venho em uma. E ai, esqueceu de mim. Essa já tem a outra. Essa outra, já tem uma outra. E ali tem mais uma. Não, isso aqui é impossível. E mais outra. E mais outra faixa. E mais uma faixa. Não, aqui fizeram pra avacalhar aqui, não é possível. Outra faixa. Mais uma faixa. Não, não é possível isso aqui. Daqui a pouquinho tem o quê? Mais uma faixa. Não é possível. Vem outra faixa. Não, não é possível. Ai você tem outra faixa. Imagina você tá andando de carro aqui, num dia que tem muito movimento de pedestre. Em toda faixa vai ter um pedestre atravessando. Você tem que literalmente parar 30 vezes na mesma via. E mais uma faixa. Caralho, compensa você largar o carro na beira da estrada e andando, tá ligado? Quatro metros. Você tem quantas faixas de pedestre? Ah, eu não contei, tio. Mas tem bastante, viu? Até perdi a conta. Eu também. Alguém contou? Duvido. Se alguém tiver contado. Acabar, ó. Aqui tem mais uma. Ah, no final tem mais uma. Mas aqui teria que ter mesmo. Mas aqui teria que ter mesmo. Fala figas, oito meses, mano. Como é que você tá? Tudo certo? Valeu, Astrid, pelo Prime. Que isso? Nossa, gente. O motorista é muito baixinho, né? Nosso amigo Henrique gravou um dos muitos tacni... Pô, tem dia que é difícil, mano. Tipo assim, tem dia que eu falo de boa, tá ligado? Mas tem dia que é muito complicado. Eu vou tentar de novo, tá? Desde o começo. O nosso amigo... Cara, gente. Caralho, mano. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu tentar aqui, por favor, mano. O nosso amigo Henrique gravou um dos muitos táxis autônomos... Que rodam pela cidade de São Francisco, na Califórnia. Ah, entendi. Que legal, né? Muito bom. Daí, você olha pro táxi, assim, não vê ninguém. Aí, você fala aqui, né? Cruze! Figas 7504 lançou 50 beats. Xeerum, 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 também leu. E já vi que você também está passando bem, recebendo beats da Luana, não é? Você foi embora e abandonou nós? Como é? Minha piada foi boa, velho. Teria coragem? Eu teria mais coragem de andar num carro autônomo do que com um motorista, na verdade. Oi, meu chapa. FIGAS 7504 lançou 50 beats. Quero que volte, então. É... Eu acho que eu prefiro ser o maninho. Ser o maninho. Chapa. Ah, melhor. Quer que volte? Pô, já não era nem pra ter ido pra começar, né, o atentado. Pegaram fogo aqui? O que será que eu, bicho? O que será que é? Ó, galera de Londrina, semana que vem tu aí, tá? Será que é acidente? Não, não, não. Protesto. Então não é acidente não. Tem ambulância, né, japonês? Eita, pega! Ih, porra, eu acho que é protesto mesmo. Poco. Ih, é protesto mesmo! Caralho, que boca! Que isso? Nossa! Falei brincando e acertei. Nunca mais na minha vida. Será que eu vou passar? Tu vai apanhar aí no meio. Ixi! Não, não te arrisca. Não vou passar? Não pode passar, né? Eita! Será que eu vou passar aqui também? Respeita nós aí. Nossa, mas é por onde que eu vou embora? Ah, na moral, mano, eu fico puto com umas coisas dessas assim, ó. Tá ligado? Respeita nós aí. Pô, o tiozão, às vezes, tipo, sei lá, saiu de um dia de serviço, tá ligado? Só tá querendo ir pra casa, mano. Aí ele não pode chegar em casa por causa de... por causa disso aí, mano. É foda, né? Ele é um cara tranquilo ainda. Se fosse outro, só ia meter o foda se passar. É foda, né? Que feio! Que feio! Jogou o lixo na rua! Bandido! Bandido! Caralho, muito tanso, véi. Tanso pra caralho. Figas 7.504 lançou 200 bits. Então valeu. Chat, voltei caralho. Pô, aí sim, hein? Tomara de... É muito largo. Ó a merda, ó a merda. Ó. Ó o cara, filho da c... São Paulo é doideira, né, mano? E o cara ficou mó de boa. Que isso, mano? O cara nem fez nada. Meu Deus. O cara só literalmente foi parando a moto. Ela soltou um peraí, otário, filha da puta. Gratuitamente. Que isso? Eu vou tocar a trafega pela BF 85. No bairro Águas Claras, em Brasília. Logo cara de Brasília! Semana que vem, eu tô aí, hein? O que é isso? O que é isso? Oxi! O que é isso? Mas pelas imagens podemos imaginar que o motorista e o motoca estavam discutindo há um bom tempo. Os passageiros do veículo pediram para ele parar e ele não parou. E na primeira oportunidade um dos ocupantes desceu do carro e preferiu ir a pé. Nossa, véi! FIGAS 7504 lançou 100 beats. Cara, não vejo os modos. O que você fez, leu. Não me diga que deixou eles morrerem à fome no poro. Infelizmente, venho por meio desta dizer que, além da Rafaela, todos os outros mods passaram dessa para uma melhor. Eu sei, é dolorido. Eles não sobreviveram com apenas uma refeição por semana. Não é fácil de acreditar, eu sei. Não foram tão fortes quanto eu achava que seria. Porém... Eles estão num lugar melhor agora. Deixe seu F no chat pelos mods que nos deixaram. E que estão, com certeza, cuidando da gente lá do céu. Fmods. Obrigado a todos. Eu acho que pegou. Eu não sei se pegou. Eu vou dar uma olhada. Hã? Manda lá para o X-Race. Eu vou mandar, pô. Pô, é muito da hora pensar que, tipo, o X-Race é um canal que praticamente todo cara que anda de moto no Brasil conhece, tá ligado? O que você filmou? Eu não entendi. Isso é muito engraçado, véi. Eu falo, véi. Eu falo assim, então, para que esteja filmado. Pô, muito bom, mano. Eu também, eu também. Vai ter 90 dias, vai sim, depois desse vídeo. Figas 7504 lançou 100 bits. Não acredito, Leo. Você é cruel. Vou jogar uma vada cadabra pra você. Pô, eu não tenho com essa vozinha do bot, mano. Não acredito, Leo. Você é cruel. Vou jogar uma vada cadabra em você. E é a vada cadabra. Cadabra. E não cadabra. Só isso mesmo que eu queria. Ai! É bom que tá gravado aqui, ó. Olha, eu sempre... É só eu que passo por uns caminhões desse aqui, ó. E tenho medo... E tenho medo dele explodir. Vou mandar mais pra ser mob. Não sei se não tem esse medo, não. Só eu? É, deve ser só eu no planeta inteiro, né? Só eu, né? Boa noite, abençoado e chato. Só passei pra falar que amo assistir suas livros na Academia KKKK. Vai puxar esses ferros aí, ô Ruiva. Vai, vai. Vai, né? Assistir minha live na Academia? Dá uma vergonha? Mentira, continua assistindo sim. Continua sim. Não para, não. Não para. Caiu o tio ali que eu vi, hein? Ah, você acha? Explodir o quê? Não tem como cimento explodir. Caralho. Genial. O motor que não deixou a distância de segurança do veículo da frente. Juvri lançou 300 bits. Por sorte, ele não se freou gravemente. O incabitou o saudade. Quem mandou isso? Juvri, tamo junto, mano. 300 bits? Que isso? Isso aí... Figas 7504 lançou 100 bits. Ele não me retrovisou. Desculpe, o melhor granjeiro de Figueiredo. Corretor automático. Balançou um pouco. Cara, eu acho meio... Tipo assim, eu vejo esses clipes e eu fico pensando que eu não deixo tanto assim a distância segura, tá ligado, gente? Tipo, dependendo da ocasião. Às vezes eu dou aquela colada na bunda do carro da frente, sabe? O que que quer dizer? Ele bateu no cara que tava atrás de mim e que eu consegui ver pelo retrovisor. Desculpe, Emione Granger. Corretor automático. É Leviosa. Não Leviosa. O corredor parou de uma vez, porque o cara da frente lá, o Zé Mané, tem um espação pra ele, não sei pra que ele freou. Não sei se dá pra perceber isso ali, que ele freou com um espação pra ele possa passar do lado do carro. Nem era corredor, é só troca de faixa. Aí aconteceu aquilo ali. Infelizmente, eu preciso estar em casa em 10 minutos, eu tô perto, eu não posso parar, que eu tenho um compromisso importante com o meu filho, eu não posso. O cara fala bem, né? Fui agora. Fui agora. Fui agora bem. No mínimo, aí ele já se atrapalhou e bateu nessa... Coitadinhas, Chet. Coitadinhas. Vamos mandar pra esse rei. Qual foi desse corte aqui? Vamos mandar pra esse rei. Coitadinhas. Aí, Anu. Como foi que esse cara fez isso, meu Deus? Eu acho que ele só atrapalhou e bateu nessa bagaceira. Fui agora. É, ficou bem óbvio como ele fez isso, na verdade, né? Não foi nada muito difícil. Tipo, ele só bateu aqui e o carro tombou, né? Como foi que esse cara fez isso? Como será que foi, hein? Meu Deus do céu. Isso, meu Deus. Que moeda. Ai, ai, ai. Pô, que mundo acertado. Que loucura. O canal que só passa essas paradas assim. Capotar um carro deve ser uma sensação muito louca. Ok, abriu. Vá atrás. Xinga ele. Ah, é uma moça, Chert. Ah, é uma moça. Tá gravado. Ah, tadinha. Ela nem percebeu até, eu acho. Tá gravado. Tá gravado. Não, porque ele não abre. Ele não abre. Ele não abre. Ah, ela nem viu. Eu, com a dor, tá amarela. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Você mande mil bits nessa live. Foda-se. Você está há mais de 30 anos longe desse chat. Nada mais digno do que você voltar com o estilo. Tô errado. Tô certo ou não tô, chat? Tem que voltar com o estilo, porra. Eu sou muito dinheirista, mano. Que isso. Tô brincando, tá? Ô, figa. Você quer dizer? Não, eu não tô brincando. Mas eu tô. Inclusive, o Figas merece um VIP também. Figas é um cara da hora. Você tá certo. E você tá certo. Você tá certo, tá bem? Não, você também tá certo. Chegar na melhor hora pra vacilar. Vamos ver. E eu? Eu falei um cara da hora, Teuzinho. Você não se enquadra muito nessa. Que soninha. Valeu pelos dois subgifts. Tamo junto. Que que tu tá todo alegrinho hoje que chega a errar as palavras? Ô, mano. Esse aqui é o problema de vocês, chat, ó. Vocês sempre estão tentando buscar uma disco... Alguma coisa... Pra... Vocês estão entendendo como é que vocês são, mano? Que isso? Que isso? Que isso? Figas 7504 lançou 1000 beats. O que é isso? O cara voltou com o estilo. O cara voltou com o estilo. O cara voltou... O cara voltou com o estilo. Retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse. Figas, seja bem-vindo de volta. É nóis, mano. Tá ligado, mano. Eu... Jamais eu teria, entendeu? Jamais eu teria causar problema naquele momento. Eu achei que você ia parar... Eu achei que você ia parar atrás do carro. Não, não, não. Eles estão fazendo as pra... As pra... As... As pazes. Não, eu não falei... Eu falei... Fiz assim porque eu achei que você ia entrar, entendeu? Eu não sabia errar. Quando eu vi o que você ia... Então, aqui, na minha opinião... Na minha opinião... É melhor nós evitar essas caminhadas, entendeu, mano? Porque nós não sabemos quem é quem, entendeu? Fechou? Já era. Falou. Ah, que legal. Eu achei essa câmera muito engraçada, mano. Essa câmera é muito uma câmera em terceira pessoa. Esse motoca russo... Esse motoca russo viaja pelo México. É... Trafega numa pequena estrada próxima à cidade de León. Olha aí. Câmera S aí, paçoca. É tipo um 360, tá ligado? Tipo não, é uma câmera 360, mas tá focada só num... Ele rapidamente vai checar o percurso do... Ele para rapidamente pra checar o recurso do... 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 Da onde saiu a porra dessa moto? FIGA 7504 lançou 50 beats XIER1 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 Vai ser roubado Agora vi eles vindo Agora eu vi eles vindo Nossa vai ser roubado mesmo Puta que pariu Mano o que que ele ta fazendo mano? Ele quer levar um tiro que porra Mano calma ai é muita informação pra um vídeo só Por que que o cara não atirou ainda? Eu acho que ele ta sem bala mano Mas também é aquele negócio né Você vai ver pra crer Eu não sei Desceu Desceu Mas que porra é isso? O que que ta acontecendo aqui? É uma arma de brinquedo? Mas que desgraça foi essa? Que tiro foi esse? Esse um peido Analisti E aí povo 者 Muita Eu não sei o que dizer Pareceu um pouco ensaiado Mas ao mesmo tempo Pareceu muito atrapalhado Pra ser ensaiado Não deu pra entender direito Diz que só reagiu ao desconfiar Que a arma era airsoft Que se confirmou Quando ele ouviu o disparo E sentiu uma bolinha Atingir o seu ombro Além disso Ele já estava puto da vida Pois tinha sido roubado Na semana anterior E levaram quase todo o seu dinheiro E também informou Que toda a sua vida Estava dentro daquela mochila verde Passaporte, dinheiro, computador, etc É, eu acho que não foi fake não Caralho Os atos foram acionados Mas informaram que nenhum tipo de investigação Seria iniciada Pois ele não possuía residência fixa Caralho Carol, valeu para os outros dois sub-gifts Mano, essa câmera é muito top, né? 360, assim Mó da hora, né? Ela faz uma filmagem de modo diferente É aqui na esquina Se despeito lá Oi Eita, caiu Coitadinhas Coitadinhas Nossa, nossa senhora Nossa Obrigado, meu amigo Valeu Tamo junto Caralho, mano É nosso É nosso Acontece, né? Esse é para quem acha que o Gudin Não é educado no trânsito Nem sei o que é Gudin Bora E essa foto? Mó chave, hein? Mó chave Não era foto, mas tá Vai vir não? Oxe, esse carro está estacionado Ah, não acredito Não, impossível Ah, não acredito Que ele está estacionado, mano Vai levar o... Anas, ali eu lançou 100 bits Ah, eu dando passagem, mano Mó, bugão Valeu pelos 100 bits, Ana Nóis Pô, tô com uma fominha Por volta das 10, 5, 4, 3, 17, 5 5, né? 5 e meia Acertei? Mó toca retorna de um show ocorrido em Osasco Boa noite, Gudinbitinho Mais um dia Batendo o ponto Nessa livrezinha maravilhosa Quero te agradecer Pela companhia diária Dou muita risada contigo Um cheiro Ah, que fofo É, dois minutos, tá? É nóis, pô Compre um lanchão pra nóis Chate, vou pedir um lancho pra todo mundo Cês querem? Um cheiro Um cheiro plot move Um cheiro Um cheiro Trim uns Um cheiro Car to O Praителей Trim Quero Professor ymptô Trim Trim comparisons Assist Acabei de pedir o meu Nossa, vocês vão fazer eu pedir Pedir coisa pra comer, mano Vocês viram, gente? Eu vi, eu vi Vocês viram? Vocês viram aquilo? Mano, eu gravei tudo, mano X tudo sem ovo, por favor Ué, se é sem ovo, então não é X tudo, né? Ó, eu gravei tudo Esse daqui vai pro X Racing X Racing Caramba, mano Que bagulho louco, mano X quase tudo, exatamente Esse é o nome Vocês viram aquilo, velho? Eu vi, eu vi Meu Deus do céu, gente Graças a Deus, velho Além de calvo, o bonito é cego Disse a Luana Na sua primeira interação com o chat Na sua primeira interação com o chat Ela disse isso Na sua primeira interação com o chat Ela me chamou de calvo A que ponto estamos chegando Nessa live Até onde Iremos Com essas ofensas Distribuídas A minha pessoa Obrigado, Isa Pelos oito meses Os caras não resolveram Me roubar, entendeu? É porque isso não era interessante Na verdade é porque o outro cara Era mais Porque eles iam levar Essa filmagem aqui E não ia E ninguém ia ver, entendeu? Nossa, mano Que bagulho, velho Caramba, gente A poucos quilômetros No local Motoca Encontra uma viatura Da polícia rodoviária estadual Comendo rosquinha Com certeza Desculpa, mas Não tá não? Não tá não? Opa Boa tarde, beleza? Eles tão comendo rosquinha, chat Cara, eu vou falar pra você Que eu acabei de ver Uma tentativa de assalto ali Ele tá me falando aqui agora É? Os caras tentaram Eu acho que eram, não sei Os caras tentaram roubar Uma moto de alta cilindrada É um cafezinho É um cafezinho Um atriumph Eu acho que é alguma coisa assim Um cafezinho Pra ver tudo, cara Pra ver tudo Que foi na minha frente assim, ó Isso foi uma pergunta? Acho que tem Deixa eu ver É, rapaziada A vida é dura pra quem é mole Eu estava trabalhando A vida é dura pra quem é mole Até agora Das nove da manhã Às cinco da tarde Fala mais Será que é fácil? Eu não acho que é fácil Você acha bonito ser feio? Eu não acho bonito ser feio Putz, parou logo o carro ali Deixa eu ver Deixa eu ver se você quer ajuda Né, rapaziada Vamos ver Não tá fazendo nada Quer que eu pegue pra você, brother? Gasolina? Ô, irmão Se você conseguir salvar Oxe, agora Tem um bagulho Morreu ali Eu vi no carro Falei Deixa eu ver se você não quer ajuda Valeu, meu parceiro Acho que cabe aqui dentro Joga aí Que fofo Que cara fofo Colocar quanto aqui? Nossa, eu nunca faria isso É, põe aí, mano Assim, né? Se você colocar só 10 Para chegar até o posto O posto é ali Eu sei que sabe Pode ser só 10 Só 10? Você quer que pegue lá Depois ele me dá? Posso fazer um pix para você? Pois, pode Eu pego lá Aí quando eu voltar Você faz o pix Figas 7.504 É a gasolina, né? 50 bits Alco Mentiu sim Você é lindo mesmo Sendo calvo E com bigodinho De código de barras Fechou Falou 10 não Melhor 15, né? Vou colocar 15, mano Minutos depois Jurava que o bigode do Léo Era de lápis Em Dolenai Will be lovin' you O Motoka informou Que resolveu ajudar É... Ah, foda-se também Eu quero que esse cara se foda Os dois aqui Matou no cu Mano, é código de barra, pô Ah, pô Merda Se foder Ah, caralho Eu gosto da musiquinha Tem pós-crédito? Tem pós-crédito? Vai ter pós-crédito? Vai ter pós-crédito? Cadê o pós-crédito? Chegou o tio da motoka Puta que pariu Eu já atropelei uma galinha Eu já atropelei uma galinha Como é que alguém... Como é que você consegue É muito... A grande questão aqui É que é muito difícil Atropelar uma galinha É muito difícil Pegar uma galinha Que dirá atropelar Que isso, tio? Que porra é essa? Eu cortei uma porta Isso daqui vai pro X vídeos Isso daqui vai pro X vídeos Novo método de ar-condicionado aí A gente tá no site errado E eu não tô sabendo Sair daqui E entrar daqui dos dois lados Salve, Edu O Edu tem canal no X vídeos? Não sabia, chefe Aí é foda também, né? Aí é foda Oi, meu chapa Oi, meu chapa Tchau, tchau O que aconteceu aqui? O que foi isso? Um indivíduo completamente drogado tentou roubá-lo Leonardo, a história da galinha atropelada Ok Tinha um galinheiro na beira do asfalto Aí Pô, Figas bem na hora Aí a porta do galinheiro quebrou Figas 7.504 Fugiram várias Lançou 50 bits Levou fazer uma mágica Presta atenção Fugiram várias pro meio da pista Eu fiquei nervoso Ao invés de frear Acelerei Aí passei por cima de uma Foi muito triste Mas agora tô rindo Meu Deus Meu Deus Triste Vai fazer uma mágica? Quero ver, Figas Manda mágica Manda mágica Agora acabou Acabou E aí Manda mágica Obrigado.